Eu acho que o nosso ônibus bateu e a gente está no céu. Não. A gente teria ouvido. Vamos bater. Nós vamos bater. Vamos ver se a água está quente. Oi? Será que eu não te conheço? Eu acho que não. Eu sou o Nick. Entrei esse ano. Será que não pode me mostrar tudo? Quem é esse? O Nick entrou este ano. Esse é o meu amigo Sean. Ele entrou agora e também quer ver tudo. Se não for muito trabalho. Gente, tem que se inscrever. Tá, já vamos. Foi muito bom conhecer vocês duas. A gente se vê por aí, hein? Vou pôr um marcador de livro no meio de vocês. Assim sabemos onde paramos.